Ah, eu vou ser o melhor treinador do mundo Ai, ai, que isso, que isso, que isso, que isso Ai, que susto, meu Eu tava tendo um sonho muito legal Mas esse sonho vai se tornar a realidade hoje Olha a hora que já é Hoje é o dia que eu vou pegar o meu primeiro Pokémon Ai, um dia eu vou ter um Greninja como esse Escute, mundo, um dia eu vou ter um Greninja como esse Ah, essa daqui é todas as ensinas que meu pai já pegou Ele é muito, muito bom Ai, faz tanto tempo que eu não vejo meu pai Ah, mas tudo bem, né Bom dia, mãe Bom dia, filho Vai logo, você tem que ir pra sua jornada Pokémon logo Ai, mãe, eu tô indo já, calma Vai logo, não se atrasa Tá bom, mãe, nossa E pega seu lanche na geladeira Ai, mãe, tá bom Ai, vou pegar meu pãozinho aqui, mãe Pode ficar tranquila Tchau, Mr. Mime Cuida bem da mamãe, viu Ai, antes eu vou lhe ver um pouquinho Das coisas do meu pai, eu acho Sei lá Pikachu Pikachu Eu tô indo pra minha jornada Pokémon, Pikachu Me dê a sorte Quem sabe um dia eu não capturo um Pikachu como você Ai, eu espero, Pikachu Tchau, Pikachu Tchau, mãe Tchau, filho Boa sorte Ai É agora Agora começa a minha jornada Pokémon Ai, vamos lá Eu acho que é pra cá, né Onde o professor vai tá Ai, eu tô muito ansioso Eu tô muito ansioso mesmo pra essa jornada Pokémon Mal posso esperar o que vai O que vai ter lá Sei lá As pessoas que eu vou conhecer Os Pokémons que eu vou encontrar Sei lá, eu tô muito ansioso Meu, eu tô muito ansioso Ai, vamos lá, vamos lá Olha, tem Pokémon ali já Meu Deus do céu Ai, eu tô muito ansioso já Meu Imagina se no meio da minha jornada Pokémon Eu encontro O meu pai Nossa, ia ser muito legal Sério, ia ser muito legal Ah, aqui é a loja de poção Eu não quero loja de poção Aqui é o centro Pokémon Onde será que eu encontro os meus Pokémonzinhos? Que eu escolho o meu primeiro Pokémon Olha, já tem um treinador ali Eles já começaram a sua jornada Eu não posso atrasar Eu não posso atrasar Não posso atrasar Não posso atrasar Não posso atrasar Ai, é aqui É aqui Oi, professor Eu não me atrasei dessa vez, né É, é Meu caro amigo Como seu pai Você é Você é bem diferente do seu pai Seu pai se atrasou E teve que pegar aquele Pikachu Mas aquele Pikachu Superou todas as minhas expectativas Sabia? Ai, meu Ainda bem Ainda bem que eu não me atrasei Tá, jovem Que Pokémon você vai querer? Temos aqui o Froak O Fenequim E o Chespion Ai, meu Deus Eu não sei qual escolher Ai, mas o Green Ninja É meu Pokémon preferido Então eu acho que eu vou ficar com o Froak Ai, será? Mas o Fenequim Ele é muito lindo também Ele é de fogo E o Chespion também Ele veio um Pokémon de planta Meio lutador Ai, mas meu pai tinha um Greninja, né Meu pai tinha um Greninja Eu tenho... Ai, eu tenho que... Meu Greninja tem que ser melhor que o do meu pai Beleza, então Professor, eu quero o Froak Beleza Vou pegar ele aqui certinho Colocar ele na sua Pokébola E já te dou, beleza? Tudo bem, professor Eu vou esperar ele fora rapidinho, tá? Pronto, meu jovem Pode pegar o seu... Froak Ai, meu Deus do céu Eu tenho um Froak Ai, o Froak Ai, o meu Froak é muito bonitinho Meu Deus do céu Eu vou brincar muito com você Vamos brincar de pega-pega Tá com você Jovem, para de brincar com o seu Pokémon Ele não é um brinquedo Ai, desculpa Eu achei que eu podia ser amigo dele Olha lá, ele não gostou de você Ele tá lá pro canto Não, Froak Desculpa, desculpa, Froak Desculpa Não Froak, eu prometo que eu vou te tratar super bem, tá? Me desculpa, amigão Desculpa, meu Por favor Tenha mais juízo na próxima vez, meu cara Pegue suas Pokébolas E vá Na sua jornada Pokémon Tá bom, professor Desculpa E que vocês dois tenham ótimos treinadores Pokémons, tá? Ai, eu comecei a minha jornada Meu Deus do céu Eu mal posso acreditar nisso Que eu comecei a minha jornada E o meu primeiro Pokémon É o Froak Ai, meu Deus do céu O meu Froak tem que ser muito forte Aqui tá escrito alguma coisa, ó Route 2 Aqui é a rota 2 Não acredito Ai, meu Deus Um primeiro Pokémon já Eu não consigo Santa Lune Forest Meu Deus Isso daqui é a floresta de Santa Lune Como assim, cara? This is Santa Lune Forest É, cuidado, hein Olha Para Nossa Eu tenho que estar cuidado com meus itens Meu Deus Meu Deus Tem uma pessoa ali Eu não quero Eu não quero Vai que ele me rouba Vai que ele me rouba Meu pai falava que tinha uma tela de equipe Rocket Que, mano Sempre tentava roubar o Pikachu dele Ai Mas beleza Meu, eu queria tanto encontrar com meu pai Aqui nessa jornada Pokémon, meu Não era perigio demais Não era perigio demais mesmo Meu Deus Um Azuma Aerial Meu Deus Eu quero muito um desse Ai, eu não posso passar por esses negócios aqui Eu tenho que ir pelas rotas certinho Ai, que droga, meu Ai, tem um professor aqui Meu Deus Meu Deus O que é esse Pokémon? Froak Olha esse Pokémon, meu Meu Deus Já cheguei em outra cidade Ah, aqui é a Rota 3 Caraca Cheguei em uma nova cidade aqui Caraca, meu Que cidade é essa? Que coisa bizarra O que é isso? Parece que não tem nada aqui dentro Meu Deus Que cidade bizarra Aqui parece ser o centro Pokémon Ai, não sei Nossa, é tudo diferente da minha cidade Ali tem um Slowpoke, meu Nossa, que cidade bizarra, meu Caraca O que é que tem escrito aqui? Café ou leite? Ai, tem café e leite Ai, meu Deus do céu Esse povo é tudo meio estranho Esse povo é tudo meio estranho Meu misericórdia amado Jesus Cristo E ali é o ginásio Será que ali é o ginásio? Não é possível que ali é o ginásio Não Não, aqui não é o primeiro ginásio Pokémon, não Ai, eu acho que é Eu acho que é Meu Deus do céu Froak Froak A partir de hoje A gente vai ser parceiro Meu, a gente tem que confiar Cada um no outro, beleza? Então, meu É agora, Froak Agora começa a nossa jornada Atrás de muita coisa A nossa vida vai mudar demais E eu espero que a gente possa ser tão forte Quanto o meu pai E o Grimindia dele eram, beleza? Então, a partir de hoje Nós somos melhores amigos E não há nada que possa separar a gente Froak Então, meu Vamos que a gente tem que ir pra essa batalha épica Meu A gente Meu Deus, eu tô vendo o que? Um Pikachu? Isso é um Pikachu? Não sei Ai, é um Diglett Nossa, eu nunca tinha visto um Meu Deus, tem um cara meio bravo aqui Meu, essa cidade Um Geodude Nossa, meu pai sempre falou que o Geodude Que o Brock tinha um Geodude, meu Meu Deus Cada Pokémon lindo Menos você, cara Que você não é tão bonito, não Meu Deus Eu não tô acreditando Que eu tô começando a minha jornada Pokémon Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando Tá ficando de noite já, meu O que tá escrito nessas placas aqui? Ai, meu Eu acho que eu vou achar algum Um santo Pokémon Algum... Aqui, ó Aqui é um Pokémon? Não Eu acho que eu posso dormir por aqui, né Algum lugar Algum hotel Não sei Algum lugar bacana Não sei, meu Vou tentar achar algum lugar pra mim dormir Ó Aqui é um lugar pra mim comer, ó Café Clé Aqui deve ter algum lugar pra mim dormir, ó Café Woff Ai Não é possível que não tenha nenhum lugar pra mim dormir, meu Eu e o meu Froak estamos muito cansados, meu Mas eu acho que eu vou dormir aqui mesmo, meu Eu vou achar um lugar pra mim repousar Porque hoje foi um dia cansativo Eu acho que eu vou dormir aqui mesmo, ó Onde que é a entrada? Aqui, ó Não, aqui não é a entrada Aqui, ó Vou dormir aqui mesmo, ó Ai, é um shopping Ah, meu pote dormiu em vários lugares também Eu vou dormir aqui mesmo Ai Ai, Froak, você tá bem? Boa noite, Froak Amanhã a gente começa a nossa batalha Porque Nossa, Froak Tô cansado Bom, galerinha Esse é o primeiro episódio da nossa série nova aí Pokémon XY Então eu espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou, você já sabe Você deixa o like favorito aí embaixo, beleza? E, meu Já saiu hoje dois vídeos do canal E vai sair mais um quarto aí, beleza? Então fiquem ligados, meu E se vocês quiserem que essa série continue, mano Tem que ter muito like, galera Sério, muito like mesmo Porque, mano Vai ser meio que uma história que eu inventei No Minecraft na nova geração, entendeu? Na região aí, né? Então, mano Eu espero que vocês curtam e apoiem essa série, beleza? Então, mano Deixa muito like aí embaixo Hoje já saiu um vídeo de Pixelmon 5.0 Já saiu um monte de vídeo legal Então confere no canal, beleza? E se esse vídeo aqui tiver bastante like Amanhã vamos ter um episódio de Pixelmon 5.0 De meia hora Meu Deus Então, mano Manda pros seus amigos Mano, mano Quem mandar pra amigo Me manda no Twitter, no Snap Que eu vou seguir E adicionar e trocar uma ideia Demorou? Então, mano Manda pros seus amigos E tamo junto, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto